Bande aliás, seu life! Tamo perdendo o Alpha! Não vamos falhar, recuperem eles! Asegurando objetivo bravo. Tamo pegando bravo! Assegurando objetivo Alpha! Tamo pegando bravo! Controlando bravo! Tamo controlando Alpha! Assegurando objetivo bravo! Inimigo pegando bravo! Inimigo pegando Alpha! Objetivo bravo, comprometido! Controlando objetivo, assegurando objetivo bravo! Objetivo bravo, assegurado! Asegurando objetivo bravo! Tamo brigando, Charlie! Se acertando! Jolha! Charly, assegurado! O inimigo pegando, assegurado! Tem aliado! Tão em mim! Caramba! Tão em mim! To antealiado online! Tô antealiado online! Tão em mim! Estamos perdendo o Charlie Inimigo pegando o Bravo Estamos pegando o Alpha Objetivo Bravo comprometido Espera em ele Pronto, bravo E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. O inimigo tá capturando o bravo Tamo com todos os objetivos Não deixem nada pra eles Objetivo bravo comprometido Peguem ele pra gente O inimigo tá capturando já Assegurando o objetivo bravo Estão perdendo o Charlie O inimigo pegou o Charlie Pegamos pra baixo Acabei com o outro O inimigo pegando o bravo O inimigo tem um inimigo Estamos controlando os objetivos O inimigo tem um inimigo O inimigo tem um inimigo O inimigo tá capturando o bravo O inimigo tá capturando o bravo Minha de dispersão aliada plantada Torreta remota inutilizada Inimigo pegando o Alpha O inimigo pegando o Charlie O inimigo tem um inimigo O inimigo tá capturando o bravo assegurando obje o ato O inimigo está capturando o Bravo O inimigo está pronto para mobilizar A gente assegurou dois objetivos Estamos pegando o inimigo O inimigo está capturando o Bravo O inimigo está capturando o Bravo